Muito bem pessoal, sou o Slack Jeff, seja muito bem-vindo a esse canal E hoje vamos fazer uma configuração aqui no Raspbian Então você fez a instalação do seu Raspbian, botou lá no seu SD Card Bonitinho, fez a instalaçãozinha E aí vem a configuração do mesmo E hoje a gente vai estar mostrando aqui com detalhes pra você Vamos lá pra minha telinha, pra gente dar uma olhada aqui Então essa é a primeira tela que aparece após a instalação do Raspbian E a gente tem aqui uma interface com base LXD Totalmente modificada, bem bonita e rápida Então olha só, a gente vem em About aqui e a gente vai ver que é um LXPanel Ou seja, ele está usando o LXD como base, bem modificado Ok, vou mostrar primeiro esse passo aqui e depois a gente vai mostrar de outra forma Então aqui é uma tela de bem-vindo Onde a gente vai dar, fazer na verdade as nossas primeiras configurações Vou dar um Next aqui E a primeira configuração que a gente vai fazer é da parte da... Vamos setar aqui o país, a linguagem e o time zone, tá? Eu vou vir em Counter aqui e clicar E vou achar aqui o Brasil, né? Lá pra cima ele vai estar... Achar o Brasil e vamos selecionar aqui Brasil Ok Em Language ele já selecionou Brazilian Portuguese, tá? Ou seja, linguagem portuguesa do Brasil, tá? O time zone ele está em Araguaiana E eu vou vir aqui, eu vou clicar e o São Paulo está lá embaixo Eu vou vir com o direcional do mouse tudo pra baixo E vou vir aqui em São Paulo, tá? Aqui o nosso time zone Então se você mora no Brasil aí, tem outros caras aqui Fortaleza, Maceió, Manaus, etc, tal Mas aqui mais perto pra mim é São Paulo Ok Eu tenho como usar, ticar e usar o inglês pro padrão Ou ir também usar aqui o teclado em padrão US, tá? Vou deixar assim padrão e vou dar um Next Ok Está acertando a localização e as outras configurações Beleza Essa próxima telinha aqui A gente precisa definir uma nova senha para o usuário padrão Qual esse é o usuário padrão? É o usuário P, tá? Como você está vendo aqui na telinha, ó Usuário P Então ele tem um ID.1000 Ou seja, é um usuário comum E não é um usuário administrativo É um usuário comum, tá? Recomendo você usar uma senha bem forte aqui E depois criar, a gente vai fazer isso Criar um novo usuário, tá? Então eu vou dar um Enter New Password Vou dar 1, 2, 3 aqui Uma senha bem difícil E 1, 2, 3 A gente tem a opção aqui embaixo De mostrar os caracteres ou Deixar eles escondidos Eu vou deixar escondidos por padrão E vou dar um Next, tá? E nessa telinha ele está pedindo se Eu quero checar se tem atualizações Eu não recomendo você atualizar por aqui E sim pela linha de comando, ok? Então se a gente dá um Next aqui Ele vai começar a atualizar E vai, se tiver atualizações Ele vai instalar Pode ser que tenha, como ele está avisando aqui Envolva arquivos gigantes, tá? Então tem que ter uma internet boa Mas eu recomendo você fazer pelo terminal Porque ele não mostra no modo verboso O que está acontecendo e tal Então eu vou clicar em Skip Se você quer atualizar por aqui Em modo gráfico Dê um Next, tá? Skip E por padrão Se você apertar lá em Next Ele vai atualizar e tal E no fim ele vai vir Para esta telinha aqui, tá? A gente pode reiniciar o nosso sistema Para ter as configurações Tudo perfeitas Eu vou dar um Dona aqui Ok? E não vou reiniciar o meu sistema Eu vou simplesmente agora Clicar aqui no terminal Para a gente começar a fazer uma configuração A gente vai atualizar o nosso sistema Eu vou dar um SudoSul aqui, tá? Ok? Vou aumentar a telinha aqui Para aparecer bem para vocês aí E ok Agora a gente vai dar um APT Update Ele vai atualizar a lista de repositórios Com esse comando, tá? Beleza Vai começar E vai baixar rapidinho Coisa bem rápida Ok? Deixar baixando aqui E já deu Olha, não está nem ainda Setado e configurado, tá? Está com esses caracteres aqui estranhos, né? Beleza Ele está pedindo aqui, ó Rod Execute o APT List Upgradeable É isso aí O que é isso aí? Basicamente ele vai mostrar O que precisa ser atualizado, tá? Então ele vai mostrar a lista Você pode usar esse comando aqui APT List Upgradeable Olha lá Então tem vários caras aqui para ser atualizados VLC Plugin Entre outros caras RPC Gui Então eu consigo ver os pacotes Que precisam ser atualizados Ou eu posso pular já para um APT Upgrades, tá? Ele vai começar a atualizar aqui para mim Beleza? Ele vai... Olha, está com os caracteres estranhos A gente precisa reiniciar aqui O sistema Ou dar um logout Ele está, ó Preciso baixar 100 quilos aqui Continuar? Sim, para o padrão Ok E vai começar então Baixar os pacotes E no fim vai fazer a instalação A gente vai dar uma pausa E já retornamos Beleza? Então foi atualizado o nosso sistema Nosso sistema está em dia agora Nesse momento, tá? O próximo passo que eu indico para vocês É criar um novo usuário E não usar Usar Esse usuário P Você pode deletar ele Excluir Ou deixar com uma senha bem segura, tá? Porém eu indico Excluir, tá? Mas bom A gente vai criar um novo usuário aqui Que é para mim Usar o sistema em si Então add user É o nome do usuário Slack Jeff aqui no meu caso, tá? Ou o seu nick que você utiliza Enter Vai começar a configurar Ele vai pedir uma nova senha Vou botar 1, 2, 3 aqui também E 1, 2, 3 Ok? Nome completo Jefferson Carneiro Nome da sala Vou deixar tudo padrão As informações estão corretas? Sim, tá? Beleza Eu já criei o meu novo E o usuário aqui Tá vendo? Com add 1001 Tá, tá, tá Bonitinho Fechou O próximo passo é Eu adicionar esse usuário No grupo de sudoers, tá? No sudo, né? Porque assim, o pi Ele tem aqui Sudo su Por exemplo, para logar Ele vai logar Se eu usar agora o meu usuário Logar com o meu usuário Slack Jeff E tentar usar o sudo Ele não vai conseguir Tá? Vou tentar aqui para ver Sudo su Beleza? Ele está pedindo aqui A senha do meu Usuário Slack Jeff 1, 2, 3 Ó Slack Jeff não está no arquivo sudoers, tá? Então o que eu vou ter que fazer agora Nesse momento? Eu vou voltar com o usuário pi E vou dar um sudo su De volta Para entrar como super usuário E vou adicionar Esse usuário ao grupo sudo Fechou? Então para isso Eu vou usar o User mod, tá? Com a opção Menos a de append Append sendo o fio seguinte Ele vai falar User mod Tudo certo Não exclui esse usuário Que eu vou passar Dos outros grupos Deixe ele Com os outros grupos E só Incremente esse que eu vou passar Beleza? G aqui de groups Então qual grupo? Eu quero o grupo sudo Usuário Slack Jeff Tá? Enter E beleza Eu vou dar um cat lá em etc Group E vou olhar aqui O meu sudo Deixa eu ver um negócio aqui Vou procurar que é melhor com o grab Sudo Aí Então ó Sudo Usuário pi E usuário Slack Jeff Tá? Então já tá Por padrão aí Aí você vai pegar E vai tentar logar aqui Com o su Slack Jeff E vai tentar entrar com o sudo su Aqui Não vai dar Ou sudo apt Por exemplo Insta Ah não vai dar E por que Jeff? Porque ainda não carregou as configurações Temos Ah aqui já carregou Aqui foi ó Ah não Porque ele tá no usuário pi ó Su Slack Jeff 1, 2, 3 Ah ele já carregou Mas pra carregar É O mais certo a se fazer É pegar Vim aqui né Shoot down E dar um logout aqui tá E entrar com o usuário de volta E aí As configurações vão estar Totalmente corretas Agora vai tá em português Aqui ó Tudo bonitinho Aí vai estar mais correto tá? Então eu indico você A fazer isso aí Depois fiz essa configuração tá? Porque vai ter gente aí Que vai tentar Não vai dar E falar Porra não deu certo Então faça isso que eu falei Anexe aí o sudo Lá no seu usuário Depois Dá um logout E entra Que vai tá Tá correto Ó Agora sim tá? Então eu posso usar aqui Um sudo apt-update Por exemplo E ele vai funcionar de boa Editar textos Fazer qualquer coisa Você vai ter Poderes temporários Administrativos Tá? Então essa é a primeira opçãozinha Bem simples aí Ok? Uma outra opção Que eu indico pra você É trocar também É a senha do seu root Então eu posso entrar com um sudo Com su Ou eu posso dar um sudo PSWD Root Ou seja Eu tô pedindo aqui Poderes administrativos Trocar o usuário A senha do usuário root Tá? Vou entrar com a minha A nova senha do root Aqui 1, 2, 3 1, 2, 3 Também Tá? Beleza Assim alterada Se eu entrar de volta Aqui agora Nem precisava fazer isso Mas Se eu entrar agora aqui 1, 2, 3 Agora eu tô com o usuário Administrativo aqui Tá? Então essas são as configurações Mais básicas aí Que a gente tem E agora eu também quero falar Uma coisa pra você Que é muito importante Você depois Você tem um HDMI Você tem algo do tipo Você necessita É Fazer uma configuração Não tá conseguindo configurar Tem um script aqui Que o Raspbian Disponibiliza Que é o RaspConfig Com ele tem vários Vários esquemas de configurações Que você pode fazer Tá? Vamos dar uma olhada lá nele Como ele funciona Ele precisa de Poderes administrativos Né? Então eu posso dar um Sudo su aqui Entrar com o meu usuário Ou só um su mesmo Um su traço aqui Pra puxar Todas as variáveis De ambiente Corretamente Já loguei como su Como com root Perdão É E agora eu vou pegar Vou rodar o RaspConfig Tá? É esse script aqui Que a gente está vendo Vou dar um enter E ele Ele tá falando aqui Ó Por padrão É A configuração que tá puxando É o O usuário pi Né? Mas ele não tá logado Ele tá logado Com outro usuário Então eu vou ter que Passar aqui o Slack Jeff É a configuração Pro Slack Jeff Ok Tá? Aí se eu sair Ele vai pedir de volta Porque não é o usuário padrão Tá? Vou ter que sempre fazer isso Então eu tenho uma série Então eu tenho uma série De configurações Bem bacanas Por sinais Aqui o esquema Que tá usando É o Iptail Tá? É um concorrente Do diálogo E vamos Botar assim É Então Sys Options Vamos clicar aqui Vamos clicar aqui Com enter E olha só Eu tenho configuração Aqui do wireless Pra você Que tá Tá pegando Seu Raspberry Botando aí Fisicamente E não tá Cabeado Com a internet Né? Você precisa Aí Fazer Essa configuração Você vai utilizar O que? Vai utilizar Essa opção Wireslam Vai configurar O SID Ali Né? Que é o nome Da rede E a senha Tá? E aí ele vai Fazer a configuração Você tem essa opção Também É Você pode Aqui trocar Por exemplo O password Do usuário SlackJaf Que ele tá falando Aqui O hostname A gente pode setar Tá? Um outro hostname Se você Deseja Aqui ele tá Raspberry Pi Eu vou botar SlackJaf Rasp Por exemplo Ok E ele vai setar Tá? Tornar aqui Insist options Eu tenho Aqui a parte Do boot Network Até no boot Eu posso Configurar isso aqui Eu tenho Display options Também Que é outras opções Se você Tá usando HDMI Por exemplo Um monitor Com HDMI Né? Você vai precisar Configurar aqui Alguma coisa Pra ele Rodar corretamente Tá? Porque as vezes Ele não puxa Ele não dá certo E você pode Configurar por aqui Interface options Tá? Ó Aqui é pra ativar o SSH Então Você tá com o seu Raspberry Lá na sala Quer entrar No seu Raspberry Via SSH Da sua máquina Você vai ter que ativar Essa opção Então ó Select É Beleza Eu quero ativar sim Tá? E ok Ele deu um erro Ali que é pra trocar a senha Padrão Porque senão é perigoso Tá? E a gente já trocou Beleza Ó Advanced options Eu posso pegar a opção Mais avançada Aqui com proxy Eu posso botar também É Update Essa aqui é pra Atualizar o meu RaspConfig Tá? Então eu vou dar um select Aqui E ele vai começar a atualizar O RaspConfig Beleza? Ele tá dizendo que tá na última versão Cinco segundos ali Adormecidos Pra Reabrir o software Aqui o P de volta Vou botar o Slack Jeff Tá? Aqui about o RaspConfig Ele vai tá dizendo o que que é O que que serve Então pra quem tem mais dificuldade aí Em fazer configurações Pode usar essa ferramentinha Que é bem interessante Bem completa Criado já mais ou menos Uns Uns seis anos atrás É uma ferramenta bem antiga Bem antiguinha Né? Então é isso galera Bem simples Tá? Uso o RaspConfig Aqui se precisar Se eu logar com o meu outro usuário Aqui ó Logout Usuário P Ó E rodar agora O meu RaspConfig Ele ó Ele não vai pedir aquele negócio lá Que pediu antes Tá? Por que Jeff? Porque O usuário padrão É o P aqui Tá? Ele já tá logado Então ele não vai pedir nada Então eu indico Mais uma vez pra vocês Ou vocês Excluem esse usuário P Tá? E use só o seu usuário comum Bota uma ceia muito segura Nesse usuário Se caso precisar um dia Pra deixar padrão ali E deixar Tá? Então eu indico Uma dessas coisas Que vocês fazerem Ok? Então galera Cursos Slack.jf.com.br Tem cursos De Linux Lá só tem curso de Linux Na verdade De programação Dê uma olhada Que você vai se beneficiar Por um preço bem acessível É... Logo vai ser lançado Um curso de Raspberry Também Não se preocupe E também curte esse vídeo E compartilhe com seus amigos Tá? E até o próximo vídeo Aí se vemos logo logo Um abração E fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí